A Grande Depressão castigava os estadunidenses no início da década de 1930. Mesmo assim, Herbert Hoover, então presidente pelo Partido Republicano, não pretendia realizar intervenções de ordem econômica para solucionar o problema. Defensor do liberalismo econômico, Hoover acreditava que o mercado se autorregularia sem depender da intervenção do Estado. Em 1932, Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, sob exigências de uma população aflita que clamava por mudanças. Ao contrário de seu antecessor, Roosevelt defendeu a atuação do Estado na economia e agiu para limitar os efeitos da crise. Foi com essa intenção que ele implantou, em 1933, o New Deal, termo em inglês para novo acordo. Ele era composto por um conjunto de medidas que propunha uma nova condução para a economia capitalista diante do fracasso do mercado em se autorregular, como acreditavam os adeptos do liberalismo radical. No pacote do New Deal, estava incluso a criação de empregos por meio de grandes obras públicas de construção civil custeadas pelo Estado, o controle estatal sobre os preços dos principais produtos agrícolas e industriais, o estabelecimento de um salário-desemprego para amparar o trabalhador, a diminuição da jornada de trabalho, a legalização dos sindicatos e a abertura de créditos. Essas medidas enfrentaram forte oposição dos liberais estadunidenses. Para eles, todas essas ações remetiam aos preceitos socialistas, impediriam o mercado de funcionar livremente e, como liberais radicais, eles insistiam que o governo e a sociedade deveriam esperar que o mercado, através da sua mão invisível, solucionasse a Grande Depressão. Apesar das críticas, o New Deal amenizou os impactos da crise e deu a Roosevelt uma grande popularidade que garantiu sua reeleição. O sucesso do New Deal trouxe novas questões para o liberalismo econômico. A utilização do Estado como regulador da economia em contradição ao que preconizava a doutrina liberal colocou em discussão seu papel na economia capitalista. Até então, era predominante entre os liberais a tese de Adam Smith, que em 1976 publicou a obra Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. Nela, Smith defendeu o trabalho do povo como a principal riqueza de um país e que o crescimento econômico estaria assegurado por meio da divisão e especialização do trabalho. Para isso, segundo Smith, o mercado deveria funcionar livre, sem qualquer intervenção do Estado. O britânico John Keynes publicou a obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936. Ela acabou servindo de suporte teórico para o novo momento que os Estados Unidos estavam passando, em consequência do New Deal. Keynes acreditava que existem medidas relacionadas à economia que a iniciativa privada negligenciava. Por isso, elas deveriam ser assumidas pelo Estado. Nesse contexto, Keynes defendeu que o Estado deveria proteger os trabalhadores e lhe dar garantias, evitando assim as convulsões populares. Ao mesmo tempo, caberia ao Estado criar sistemas de aposentadoria, oferecer um salário e desemprego e investir em áreas sociais, como saúde, educação e previdência social. Fortalecidas pelo sucesso do New Deal, as ideias de Keynes foram implementadas por alguns países europeus após a Segunda Guerra Mundial, fundando o Estado de Bem-Estar Social. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela tenha te ajudado em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.